Música Educação fiscal ajuda a compreender melhor como os tributos são investidos. Controladores de velocidade servem mais para educar ou para punir. Artesão em sinop transforma descarte em utensílios domésticos. Atividade física é fundamental para a qualidade de vida. A aula de ginástica atende mais de 300 pessoas em praças de Paraná. Muitos que chegam na capital federal encontram realidades diferentes do que imaginavam. E Museu Histórico do Pará é um verdadeiro passeio pela memória. Agora, na Zé Notícias. Música Você sabe para onde vão os impostos que você paga indiretamente nos produtos? E como ter certeza de que eles realmente irão para os cofres públicos? Entenda nesta reportagem o que é educação fiscal e para onde vai o dinheiro dos tributos. Os impostos estão embutidos em cada produto que consumimos. É um dinheiro que vai para os cofres públicos a fim de ser investido em melhorias sociais. Mas como ter certeza de que esse dinheiro realmente vai para os cofres públicos? Exigir a nota fiscal é a garantia que o cidadão tem de que o dinheiro que ele paga nos impostos já embutidos em suas compras vai para os cofres públicos e será investido em ações que garantam as necessidades básicas da população. Os impostos, na sua maioria, são impostos indiretos. Quer dizer, eles já estão no custo das mercadorias. Então, só através da nota fiscal, do cupom fiscal, é que ela vai ter a garantia de que esse dinheiro efetivamente vai ser repassado pelo empresário para os cofres públicos. A educação fiscal é um processo pelo qual a sociedade passa a fim de entender o que são os tributos e como garantir que esse dinheiro seja investido para o bem da população. O objetivo da educação fiscal é mostrar para a sociedade a importância socioeconômica do tributo e a necessidade dela efetuar a fiscalização do gasto público. Os tributos têm uma importante função social. A função social do tributo é garantir recursos para que o governo cumpra a sua missão constitucional. E qual é a sua função constitucional? É prover escola, saúde, habitação, infraestrutura, saneamento básico, enfim, todas as necessidades para a pessoa ter uma vida em comunidade da forma como a Constituição Federal nos garante. Os recursos podem ser fiscalizados. O que é importante é que a sociedade acompanhe se realmente esses tributos que ela está pagando estão sendo aplicados naquilo que o governo diz que vai aplicar. O trabalho de conscientização vem desde o ensino fundamental até abranger toda a sociedade. Através de treinamento dos professores, treinamento das crianças, que são os futuros e atuais contribuintes, na verdade, é mostrar a importância de, em cada gesto, em cada compra, em cada prestação de serviço, a exigência do cupom fiscal, da nota fiscal, do recibo de prestação de serviço, porque só assim ela está garantindo que aquele imposto que já está embutido no preço das coisas vai ser repassado para o governo cumprir a sua missão. E falando em impostos, a Secretaria de Finanças de Belém interrompeu o atendimento durante os dias 10 e 13 deste mês para a manutenção técnica do sistema. Muitos contribuintes perderam os prazos para a quitação do IPTU, o ISS e a taxa de licença para localização e funcionamento de imóveis. Por esse motivo, a Cefim estendeu até o dia 31 de janeiro o prazo para os pagamentos das taxas programadas para o período que ocorreu a paralisação. O benefício contempla débitos vencidos em 2011. Brasília se destaca como a cidade que mais tem radares no Brasil. Esse aparelho, que é chamado de Pardal na capital federal, divide opiniões. Afinal, esses controladores de velocidade são para educar ou para punir? Na capital do país, é muito fácil ver esse aparelhinho nas ruas. São 658 radares instalados nas vias da cidade. É um para cada 1.873 carros. E por que tanto controle de velocidade? Brasília, apesar de nós termos congestionamentos, retenções, é uma cidade que a gente tem muito excesso de velocidade ainda. As vias largas propiciam que os condutores trafeguem em uma velocidade, às vezes, exagerada. E como resultado de tanto radar, em 2011 foram dadas 300 mil multas, com uma arrecadação de 30 milhões de reais. Educação ou punição? Deveria ser primeiro a educação, fortemente a educação, para depois ser uma punição. O problema é que o processo educacional para o trânsito deveria começar no ensino básico e fazer parte de todas as séries escolares. Aí sim, você vai ter um adulto formado, com opinião formada, de como deve ser o trânsito. Este especialista em patologia de estruturas diz que, ao invés de radares, o governo deveria investir em correção de erros das ruas, como buracos e sinalização. Primeiro, trabalhar na engenharia, bueiros, água, etc., para evitar acidentes. Segundo, sinalização horizontal. Terceira, sinalização vertical. E depois, pardal. Enquanto não se chega a um consenso sobre o uso de radares, o governo daqui é de 10. Outros 92 controladores de velocidade serão colocados nas ruas nos próximos dias. Aí, Brasília alcançará a média de um radar por cada 1.644 veículos. E ainda em Brasília, a sessão legislativa, que começará no dia próximo, dia 2 de fevereiro, na capital federal, deverá ter 10 mudanças na composição do Senado Federal em relação a 2011. Entre os partidos, o PR foi o que mais cresceu, ganhando três senadores, enquanto que o PMDB e o PT perderam dois senadores cada. O PMDB, com 18 senadores, e o PT, com 13, continuam as maiores bancadas da casa. Três partidos representados em fevereiro do ano passado, o PMN, o PPS e o PSC, começam a nova sessão sem senadores. O PSD, que foi criado em setembro, mantém os dois senadores que aderiram à nova legenda. A OAB divulgou o resultado do último exame da ordem. Nove das treze instituições de ensino superior que possuem curso de direito no Pará ficaram com a média da aprovação abaixo da média nacional. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Apenas quatro instituições de ensino no Pará tiveram nota acima da média nacional, que foi de 24,5%. O dado divulgado pela OAB também mostrou a relação dos estados e instituições que tiveram o melhor desempenho de seus alunos no quinto exame unificado da ordem. Nenhuma instituição paraense ficou entre as 20 melhores instituições de ensino do direito no país. As quatro instituições que tiveram nota acima da média foram a UFPA, o SESUPA, a UNAMA e a FACE. O melhor desempenho ficou com a UFPA, que teve índice de aprovação de 39,27%. Em Belém, a federal chegou a alcançar 41,55% de aprovação, com 59 aprovados dos 148 inscritos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a Ordem dos Advogados do Brasil promoverá no próximo dia 31 de janeiro um ato público contra o esvaziamento dos poderes do Conselho Nacional de Justiça para processar e julgar questões envolvendo magistrados. Está tramitando no Supremo Tribunal Federal uma ação movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros questionando os poderes do CNJ para investigar e punir os juízes por desvios ético-disciplinares. A ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada no início de fevereiro. Uma atitude ecologicamente correta. Um artesão de sinope no Mato Grosso fabrica vassouras com garrafa PET. Com a criatividade e a habilidade, o que seria jogado no lixo se transforma em utensílio doméstico. A mistura de cores dá um toque especial na produção do artesão. Das garrafas PET, uma vassoura, que leva em média quatro dias para ser confeccionada. Eu corto com a tesoura, ele é demorado, passa um dia todo para cortar. Depois eu vou rolar ela, pôr na água, aí junta os fechinhos assim e vai amarrar. Aí demora bastante. Os acessórios que o artesão Levi Prado usa são duas tesouras e pregos. O processo para que a garrafa PET se transforme em vassoura é simples, mas exige muita paciência. Cortadas em círculos sem interrupção, a garrafa vira uma fita que seu Levi enrola nesta tábua e coloca na água quente. O plástico endurece e amarrados os talos, a vassoura ganha forma. Segundo o artesão, a durabilidade, quando bem cuidada, pode chegar até dois anos. Dura de um ano a um ano e meio, por aí ela dura. A pessoa não deixa conservar ela, não deixar jogada muito no sol, né? Porque o sol sempre resseca um pouco. Ela dura de um ano e meio, um ano e meio até dois anos ela dura. A ideia de produzir o produto a partir de garrafas PET veio de um exemplo trazido do Paraná. Foi uma cunhada minha que foi no Paraná e ela viu essas vassouras e trouxe, né? Aí eu copiei e estava fazendo. Ninguém te ensinou? Não, é que eu já fazia dela, que a gente planta na lavoura, né? Aquelas que vêm de... Que eu faço na lavoura. Aquelas de palha? De palha, isto. Eu fazia, aí eu aprendi a fazer dessas aí. Explicou lá mais ou menos, a pessoa explicou como fazia, aí eu fiz. Estive aqui, copiei e comecei a fazer. Para cada vassoura, seu Levi usa quatro garrafas de dois litros. O que a natureza agradece. A cada vassoura produzida, menos poluição ao meio ambiente. Uma ajudazinha um pouco daqui, outro dali já ajuda bastante, né? A poluição diminui. Isso, diminui. Mas se todo mundo tiver uma ideia, a gente pode fazer um pouquinho. O brasileiro passa cada vez menos tempo no trabalho. Dados do Censo 2010 revelam que o percentual de pessoas que trabalham mais de 45 horas por semana caiu quase pela metade em uma década. Em 2000, 44% dos trabalhadores do país passavam mais horas no serviço. O número baixou para 28% em 2010. Isso significa que, em números absolutos, 5 milhões de pessoas deixaram de trabalhar mais de 9 horas por dia. Ao mesmo tempo, cresceu a proporção de pessoas que trabalham menos de 14 horas por semana. O saldo foi de 3% para 8% do total da população economicamente ativa. E o ensino público comemora que a metade dos alunos aprovados nos vestibulares da Universidade do Estado do Pará e da Universidade Federal do Pará vieram de escolas públicas. As instituições públicas de ensino comemoram o início de 2012. Dos 10.781 calouros aprovados nos dois maiores vestibulares do Estado, 5.511 vêm do ensino público. Na Universidade Federal do Pará, os cursos mais concorridos estavam entre os cotistas, que são alunos que cursaram todo o ensino médio e escola pública. A maior demanda foi no curso de educação física, com 46 alunos por vaga. A UEPA não utiliza o sistema de cotas. E dos 3.175 alunos aprovados, 1.456 são de escolas públicas. Desse total, 62% são do interior do Estado. E você acompanha a seguir. Atividade física é fundamental para a qualidade de vida. A aula de ginástica atende mais de 300 pessoas em praça de Jiparaná. Muitos que chegam na capital federal encontram realidades diferentes do que imaginavam. e Museu Histórico do Pará é um verdadeiro passeio pela memória. Música Os habitantes de Belém estão convivendo nesses dias com uma forte chuva. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais água nas próximas semanas de janeiro. A nebulosidade matinal ficará ainda mais frequente e não só em Belém, mas em todo o Estado do Pará. De acordo com a meteorologia, as nuvens ainda estão rasas, que ocasionam precipitações fracas e de curta duração. Mas até o final do mês, elas devem se prolongar e alcançar até 12 horas consecutivas de chuva. A previsão é que o índice pluviométrico no Pará, em janeiro, ultrapasse 400 milímetros, quase 20% acima da média para o período. Com isso, as temperaturas devem permanecer amenas. Os termômetros ficarão entre 28 e 32 graus. E em São Luís, capital do Maranhão, as autoridades estão em alerta por causa das chuvas. Atualmente, a ilha está com 62 áreas de risco. A Superintendência da Defesa Civil, ligada à Secretaria Municipal de Segurança com a Cidadania, está preparada para qualquer eventualidade com o início do período chuvoso. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o número 153. O serviço vai funcionar 24 horas. As atividades físicas são benéficas à saúde. Por isso, as pessoas estão sempre buscando formas de se exercitar. Uma delas é o STEP, uma atividade que, além de trabalhar o corpo, auxilia a mente. O sedentarismo prejudica a saúde. E para combatê-lo, nada melhor do que praticar exercícios físicos. É primordial a pessoa praticar uma atividade. Nem que seja caminhada, todos os dias, 30 minutos. Dependendo do condicionamento físico e do nível, do percentual de gordura de cada pessoa. Uma atividade que também auxilia muito a saúde é o STEP. A atividade surgiu em 1986, com uma simplização de subir e descer de um banquinho. Com o passar do tempo, o exercício foi sendo aperfeiçoado e hoje alia a música e muitos movimentos. O STEP é uma das modalidades mais antigas que a gente tem nas academias. Tem praticamente 25 anos aí nas academias e não sai de moda. Por quê? Porque é uma atividade divertida. Ela tem música, tem ritmo, tem coreografia. E os benefícios são enormes, tá? Kátia é uma das alunas mais assíduas da professora Rafaela. Eu comecei em 1997 e as primeiras aulas de STEP eu peguei uma paixão, porque eu queria perder peso. Como é um exercício aeróbico, trabalha com todos os movimentos, trabalha concentração, memória. Aí eu me apaixonei. A atividade física pode ser praticada por qualquer pessoa de qualquer idade. Além de melhorar o condicionamento físico, o STEP também auxilia no raciocínio. Como eu estava acima do peso, eu comecei com a hidroginástica. Na hidroginástica eu perdi 10 quilos. Aí eu me senti naquela vontade de praticar o exercício aeróbico, né? Aí desse momento eu comecei a perder paulatinamente, né? 2 quilos, assim, a cada 3 meses. Uma dificuldade porque a gente tem que trabalhar também a alimentação, né? Paralela às atividades. E quem não frequenta a academia pode fazer a atividade em casa. A professora Rafaela tem algumas dicas. Professora, como fazer essa atividade em casa? Quem não frequenta a academia pode utilizar a sua escada, tá? Estando atento principalmente a usar os dois lados por igual. Se eu faço 10 movimentos para a direita, tem que fazer os 10 para a esquerda. Botando os pés inteiros na escada e descendo com segurança. Faça no seu ritmo com segurança e você consegue perder até 600 calorias em uma hora. Vamos lá! Música O combate à dengue no município de Castanhal será intensificado com a parceria do governo federal e do Ministério Público. Em 2011 foram visitados mais de 267 mil imóveis e houve 569 casos da doença notificados. Desse número, 144 casos foram confirmados. Isso porque mais de 83 mil residências foram encontradas fechadas ou o proprietário não quis abrir as portas para a fiscalização. Com o projeto da Secretaria Municipal de Saúde, os agentes vão fazer uma varredura na cidade para fiscalizar os pontos considerados críticos para a proliferação do mosquito. E nas casas que estiverem fechadas, os donos deverão receber um comunicado do Ministério Público. O sonho de uma vida melhor faz parte da capital federal, o destino de muitos brasileiros de todo o país. Mas a realidade encontrada lá na capital muitas vezes é bem diferente do que se espera. Gente de todos os lugares, de todas as idades. A rodoviária do plano piloto em Brasília é um retrato do fluxo migratório nos últimos anos. A capital federal é um dos destinos de quem busca uma vida melhor. O nordestino ainda é maioria, mas segundo o IBGE, quase 19% dos migrantes que chegam aqui vêm do Amapá, Amazonas e Pará. Pelo menos 15 mil pessoas se mudaram para o Distrito Federal no último ano. A população cresce, mas o número de empregos não acompanha. O mercado informal acaba sendo uma alternativa. Histórias que se repetem. Seu Raimundo chegou aqui há 40 anos, fugindo da fome no Nordeste. Hoje mantém o próprio negócio que sustenta toda a família. Assim tem pessoas que conseguem juntar 2, 3 mil reais, vai embora para lá, gasta e depois para vir embora tem que tomar dinheiro emprestado. Eu não sou desse, eu sou aquela pessoa controlada. Brasília é maravilhosa, viu? É o lugar que eu vim para ficar mesmo e realmente deu certo. Mas nem todos conseguem trabalho, nem mesmo um teto. De 2.500 moradores de rua no Distrito Federal, pelo menos 100 pessoas vieram da região norte. As barracas se espalham pelas ruas de Brasília. Famílias inteiras que vivem de doações. E muitos nem querem sair daqui, diz o governo do Distrito Federal, que oferece a passagem de volta para a cidade de origem. As pessoas que chegam ao DF e não têm onde ficar, elas podem ser acolhidas nas unidades de acolhimento, ficar por 90 dias. Em tendo interesse em voltar à cidade de origem, é fornecida uma passagem interestadual, tanto para ela quanto para a família, para que ela regresse ao estado de origem. Amanhã o INSS vai liberar a consulta ao extrato com os valores das aposentadorias reajustadas, que começam a ser pagas no dia 25 deste mês. A consulta estará disponível no site do Instituto. Também será possível checar os valores na agência do INSS, responsável pelo pagamento mensal do segurado ou no banco em que o benefício é pago. Os aposentados que ganham mais de um salário mínimo começam a receber no dia 1º de fevereiro. O aumento para os benefícios será proporcional para quem começou a receber uma aposentadoria, auxílio ou pensão a partir de fevereiro do ano passado. Aulas de ginástica promovem a melhoria da saúde de muitas pessoas que participam de um projeto realizado na quadra dos imigrantes em Jiparaná, Rondônia. Muitas doenças podem ser evitadas com exercícios físicos regulares. Quanto mais se fica parado, menos o corpo se fortalece e mais dificuldades se tem para fazer qualquer esforço. Esse projeto nós criamos para não só introduzir a prática do lazer em si para a comunidade, como principalmente a gente buscar a melhoria da qualidade de vida que hoje, nos dias atuais que nós vivemos, nós sofremos muito com essas doenças do dia a dia, doenças cotidianas como a hipertensão, a diabetes e principalmente as pessoas que têm a doença cardíaca em si. Mexer o corpo, caminhar, ter atividade física contínua é lei para quem quer manter a saúde, a independência e também a agilidade. Nunca é tarde para começar. É um hold de benefícios que as pessoas adquirem, como também principalmente a melhoria da autoestima, a sua própria qualidade de vida em si e acima de tudo a socialização com que elas se interagem umas com as outras. Muitos que sofrem de diabetes e hipertensão estão no projeto desde o início e se conscientizaram das melhoras que essas atividades simples trouxeram à sua saúde. Todos os dias é aferida a pressão dessas mulheres para o controle de sua saúde. As aulas recebem acompanhamento e orientação de profissionais qualificados. Jovens e adultos participam das atividades embaladas pela música animada. A professora aposentada Diana Martins sabe da importância da regularidade dos exercícios. Na verdade, eu faço atividade física desde os 38 anos. Mas eu creio que pelo fato de eu só caminhar ou fazer a hidro, eu senti a necessidade porque eu gosto de música, eu gosto do movimento. E isso me fez bem, eu me senti bem melhor. Até para dormir, a minha autoestima, estar bem comigo mesma. Em pouco tempo, muitos resultados foram obtidos. Redução nos medicamentos, perca de peso e melhoria na qualidade de vida. Os exercícios ajudam a combater a hipertensão e o colesterol, reduzindo o risco de doenças do coração e derrames cerebrais. A funcionária pública é exemplo de melhoria. Melhorou a pressão, né? Ela se mantinha alta, eu vivia no hospital. E hoje ela se mantém baixa, normal, 12 por 8. E a gente mede a pressão quando chega. E se quiser também, a moça está aí para medir quando sai. Considerado um dos mais importantes do norte do país, o Museu Histórico do Pará convida o público paraense a um passeio pela nossa história. O idealizador deste espaço, que retrata os primeiros acontecimentos políticos de Belém, foi o arquiteto italiano, Giuseppe Antônio Landi. Aqui está a característica da monarquia portuguesa, consolidada às ordens do rei de Portugal. Instalado nas dependências do Palácio Lauro Sodré, no centro histórico de Belém, em um prédio bisecular, o Museu Histórico do Pará nos lembra fatos marcantes. Andar pelos salões nobres do museu é conhecer de perto mais de 3 mil peças do acervo histórico paraense. A cada metro quadrado, detalhes minuciosos e um acabamento luxuoso, conhecido também como Palácio dos Governadores. O próprio palácio aqui, que é o Palácio dos Governadores, erigido inicialmente para abrigar a representação dos domínios portugueses e durante o período da colônia, nessa área do globo. É importante a gente realçar que a imponência do prédio também marca o desafio que representava para a colônia portuguesa e para a coroa portuguesa fixar seus domínios nessa área da região do Brasil. Quando o prédio do Palácio surgiu, Belém tinha cerca de 7 mil pessoas. Logo se imagina o tamanho da obra para uma pequena comunidade. Lustres que vieram da França, Itália e outros lugares da Europa. O mobiliário original de época, fino, requintado e luxuoso, revela os detalhes em madeira rara, como esta mesa do século XVII. Uma obra de arte com detalhes tão trabalhados que a madeira foi transformada imitando patar de leão. Vasos de porcelanas francesas e chinesas doadas a governadores do passado. A prataria também tem lugar reservado, assim como também as cristaleiras, o poder português mostrado pelo imponente relicário. Nas paredes do Salão Renascença, onde era feita a recepção para receber autoridades, datas significativas, como 3 de maio de 1500 e 7 de setembro de 1822. Um dos espaços importantes do palácio é este aqui, que aproximadamente 200 anos serviu como capela, onde foram realizadas diversas celebrações religiosas. Segundo estudiosos, daqui teria saído o primeiro sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Com o tempo, a capela foi literalmente esquecida, mas agora, depois de dois séculos, ela volta a funcionar. Nos anos 70, a descoberta pelo professor Augusto Mirafilho, de que neste palácio havia uma capela. Há muito esquecida, porque esse palácio passou por muito tempo como reduto das administrações do governo, das administrações da província. E ao longo do tempo, ela foi sendo descaracterizada. A pesquisa do doutor Augusto Meira, conjuntamente com o professor Donato Mello Júnior, e em comum acordo com o professor Larroque Soares, conseguiram, de certa maneira, restabelecer a visualidade original planejada inicialmente por Lange. Então, a capela, ela está aí de volta. E pretende ser, a partir do mês de fevereiro, ter as suas atividades litúrgicas realmente restabelecidas. Uma viagem por uma história de revolução, interesses políticos e muitas curiosidades. Este vaso de prata, na verdade, é uma escarradeira, utilizada a partir de 1900, quando se impôs uma lei que as pessoas não poderiam cuspir nas ruas de Belém. Aqui, artefatos usados durante a Batalha dos Cabanos. Música Música E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã, na próxima edição. Até lá. Música 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 Música